Olá, meu nome é Thiago. Olá, meu nome é Hilary. É, nós somos do primeiro ano B. O trabalho que a gente vai apresentar é sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Bom, o que é a Lei Maria da Penha? A lei define a violência doméstica contra a mulher como crime e aponta formas de prevenir, enfrentar e punir as violações. A lei estabelece que todo órgão público tem a responsabilidade de ajudar as mulheres vítimas da violência. O que mudou com a criação dessa lei? A partir da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, os agressores de mulheres passaram a poder ser presos e os inflagrantes terem a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário. Não cabe mais também a substituição de pena por doação de restas básicas ou apenas o pagamento da multa. Ou seja, o agressor tem que cumprir a pena completa dele. Até antes da promulgação da lei, o crime de violência contra a mulher era considerado de menor potencial ofensivo. Ou seja, era considerado como um crime leve. Foi só depois de 2006, após a sanção da Lei Maria da Penha, que a legislação passou a ser mais intensiva. Bom, quando ela pode ser aplicada? Se a vítima tem ou já teve vínculo afetivo com o agressor, seja ele um ex-namorado, marido ou até amigo. A situação está dentro da Lei Maria da Penha, inclusive casos de difamação e injúria na internet. Ou chantagem por mensagens de celular também estão contextualizadas pela lei. E isso aqui eu achei engraçado, porque... Engraçado não, interessante na verdade, porque pra mim era só agressão por físico, entendeu? Aí a gente pesquisou e a gente descobriu também. Bom, eu descobri que também é por rede social e tipo, fazer justiçantagem também se cabe como Maria da Penha. Agosto Lilás O Agosto Lilás é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. É uma campanha nacional que busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência doméstica. É muito interessante, porque eu mesma não sabia sobre o Agosto Lilás. E isso é uma coisa que muitas pessoas não têm o conhecimento do porquê, de como existiu. A escolha do mês tem relação com a data de sanção da Lei 11.340-2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que completou 15 anos no dia 7 de agosto. Além de esclarecer de diversas formas de violência doméstica, o Agosto Lilás também comenta debates sobre os direitos das mulheres e sobre a igualdade de gênero. O objetivo é trazer visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos legais existentes e como auxiliar as vítimas. Ou seja, o Agosto Lilás, como assim todos os outros meses, como o Setembro Amarelo, é um mês também de conscientização sobre os direitos das mulheres, o que pode acontecer, o que não pode. O objetivo é trazer visibilidade ao tema, porque muitas pessoas desconhecem disso, desconhecem dos seus direitos. Muitas pessoas, hoje em dia, ainda sendo, mesmo sendo uma coisa tão comentada, algumas pessoas ainda não sabem o que é a Lei Maria da Penha. Por que a Lei tem esse nome? Bom, o nome da Lei homenageia Maria da Penha, que sofreu tentativa de feminicídio em 1983, ficando paraplégica até 1998. O agressor de Maria da Penha continuava em liberdade e o caso ganhou repercussão internacional e foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. A OEA recomendou não apenas que o Brasil desse segmentos à devida punição do agressor da Maria da Penha, como prosseguisse com uma reforma que evitasse a tolerância estatal nesses casos. Sem medidas legais, feministas criaram a primeira versão dessa lei em 2012. Se a Maria da Penha não sofresse, bom, se não sofresse não, se não tivesse ganhado repercussão e se não fosse algo que o povo generalizasse, tipo, fosse como normal. Hoje poderia não ter essa lei, entendeu? Ela poderia, tipo, não valer hoje e, tipo, a violência contra as mulheres podia crescer muito mais, muito mais. Graças a ela... A história da Maria da Penha é muito importante porque ela trouxe a visibilidade para muitas mulheres do Brasil. A Maria da Penha, ela foi... ela levou um tiro de espingarda do marido dela e ela sofreu com isso várias e várias vezes. Não foi uma ou duas agressões, foram várias vezes. E quando ela decidiu que ela poderia poder... que ela poderia denunciar isso, foi... eles meio que negaram ela. E isso é muito difícil ainda hoje em dia, porque por mais que tenham tantos e tantos casos de mulheres que denunciam no... Que ligam e acessam a Lei Maria da Penha, são muitos números, são gigantescos os dados. Mas, ainda assim, tem muitas mulheres que não conseguem denunciar, que não têm coragem, têm medo do agressor. E acontece muito isso hoje em dia. E durante a pandemia, muitos dados aumentaram justamente por causa disso. Por não poder sair de casa, por ter que ficar dentro de casa, talvez com o seu agressor. Por isso, aumentou muito. Mas, falando também, né, do Agosto Lilás, é muito importante, porque ele pode conscientizar essas mulheres que ficaram tanto tempo presas dentro de casa. É uma coisa muito boa. Alterações feitas em 2021. Publicado no Diário Oficial da União, no dia 29 de julho, a Lei 14.188-21, incluiu no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, com punição de seis meses a dois anos de prisão e multa, e alterou a Lei Maria da Penha para possibilitar o afastamento imediato do agressor do lar em caso de ameaça à integridade psicológica, e não apenas física, como a lei previa antes, antes da mulher em situação de violência. Ou seja, com essa inclusão no Código Penal, muitas mulheres, porque talvez existem situações que a mulher não ocorre a agressão física, mas às vezes pode ocorrer a agressão psicológica, né, como eu estava falando antes, principalmente agora, na pandemia, aconteceram muitas coisas. A taxa de suicídio aumentou, e muitas vezes são mulheres também, e às vezes isso pode ser um dos motivos, né, porque como nós tivemos que ficar quarentenados dentro de casa, muitas vezes poderia não ocorrer a agressão física, mas às vezes a psicológica pode acarretar muitas coisas também. E é uma agressão do mesmo jeito, e é muito interessante essa alteração feita em 2021, porque agora, mesmo que não tenha sido uma agressão física, foi sim uma agressão psicológica, e a mulher tem o direito de denunciar isso também. Vale resaltar também, que hoje em dia tem vários suportes para as mulheres que denunciam e tal, só que, ainda assim, elas têm medo de denunciar e entregar quem violou ela, por chantagem que a pessoa pode fazer, por muitas coisas, elas sentem medo ainda de denunciar. Isso que é bem triste. Bom, a punição, se a violência ocorre em um ambiente doméstico, a pena passa-se de ser de 3 meses a 3 anos, contra 6 meses a 1 ano anteriormente, uso de tornozeleiras eletrônicas, vedação de nomeação para cargos públicos e eleitivos, suspensão da posse da restrição do porte de armas e outras punições também. Essa lei protege apenas as mulheres? De acordo com o juiz Mário Roberto Cono de Oliveira, mesmo que a lei tenha sido criada com foco na proteção da mulher, ela pode ser aplicada também para proteger o homem. É, sim, ato de sensatez, já que não procura o homem se utilizar de atos também violentos, como demonstração de força ou de vingança. E compete à justiça fazer o seu papel e não medir esforços em busca de uma solução de conflitos, em busca de uma paz social. Embora, em menor número, também há casos de homens que são vítimas de violência doméstica. Muito interessante que essa lei não seja apenas para as mulheres, porque por mais que seja um número tão grande de agressões contra a mulher, também existe dos homens. Só que, muitas vezes, as pessoas não têm esse conhecimento de que a lei protege o homem justamente por causa do nome. Mas o nome é uma parte muito interessante, porque a Maria da Penha foi uma pessoa muito importante na história da mulher. Porque isso é uma conquista para as mulheres poder denunciar, poder ser voz no povo, entre outras pessoas. E as pessoas têm que ser mais conscientizadas de que também é um direito do homem poder denunciar que essa pessoa, seja ela uma mulher ou um homem, que ela tenha a punição certa dela, porque isso não é certo. Ou seja, tem que agir de acordo com a lei. Isso é bem interessante mesmo, porque até eu não sabia que tinha um para-homem. De quais tipos de violência a lei se trata? Todos os tipos de violência praticados contra a mulher, mas as mais comuns são a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial e a violência moral. Muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas desconhecem quais são os tipos de violências. Às vezes, para alguém, a única violência que existe é a física. Mas não, como está exposto aí, a gente pode ver que não é só a violência física. Existe a violência psicológica, que ela pode não deixar uma marca física, mas é uma coisa que vai marcar na sua vida e pode acarretar em muitas coisas no futuro. A violência sexual também, que acaba sendo psicológica. A violência sexual, ela é um pouco, ela é física e psicológica. Porque a partir do momento que você é violado sexualmente, você está recebendo uma violência física no momento e futuramente você vai receber uma violência psicológica. E muitas pessoas não têm o conhecimento disso. Ou seja, é muito importante que as pessoas saibam quais são os tipos de violência para que ela possa identificar se na vida dela ocorre algum tipo de violência. Abistáculos para a aplicação da lei. Dificuldade e instabilidade das vítimas para denunciar e manter a denúncia. Medo e vergonha ainda estão presentes. Isso, querendo ou não, é uma realidade, porque às vezes essa questão da vergonha é porque às vezes você chega em uma delegacia, às vezes alguém não acredita em você. O medo, ele é muito presente nas pessoas. Principalmente em mulheres que sofrem agressão em casa, que é oprimida, que é ameaçada, chantageada. Ela vai ter medo. Geralmente as pessoas falam assim, tal pessoa apanha porque gosta. Não, não é assim. São fases, fases e fases da violência. E o medo é uma coisa que faz muito parte disso. A vergonha também, porque é muito vergonhoso para algumas mulheres, às vezes ter que chegar para outro homem, numa delegacia e ter que falar tudo o que aconteceu com ela. Isso também se encaixa no medo. Porque talvez com essa violência dentro de casa, ela tenha medo de outros homens. E isso é super normal. Ou seja, muitas pessoas que não denunciam, não abrem um boletim de ocorrência justamente por causa disso. Aqui também é a incompreensão e a resistência de alguns agentes públicos responsáveis pelos atendimentos e encaminhamentos. Isso também está na nossa realidade, que querendo ou não, nós não temos as melhores leis no país, a melhor segurança. Ou seja, os atendimentos às vezes podem acabar piorando a situação. Ou seja, às vezes você pode ir lá, denunciar, e acontecer alguma coisa ainda com você, alguém, alguma piadinha, alguém devidar de você. E isso é muito chato. E isso acaba desencorajando a mulher. A precariedade das redes de enfrentamento e atendimento. Que realmente é a nossa realidade também. Porque nós não temos as melhores estruturas para isso. Mas é uma coisa que nós temos que melhorar com o tempo e conscientizar muito mais. Falta de apoio efetivo para as vítimas no âmbito privado e público e de programas de atendimento ao agressor. O que eleva os índices de reincidência. É muito importante, pois, o que falta, né? E essas mulheres, esses homens também, né? Que, como nós vimos anteriormente, os homens também sofrem com isso. É um número menor, mas existe. E que deve ser conscientizado sobre isso, porque existem muitas pessoas que não sabem. E que isso precisa ser realmente um assunto debatido no dia a dia e deve ser levado ao público. Porque é muito importante. Esses são um dos principais obstáculos para a aplicação da lei. Bom, como denunciar? Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica através do número 180, de maneira anônima. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 atende o território nacional e também pode ser acessado em outros países. A chamada, ela é anônima e ainda assim existem pessoas que hesitam em denunciar. Em casos também deve ser porque a mulher, ela deve, em situações que pode ter filhos com o marido e o marido agride ela e o filho não ter consciência ainda de ajudar a mãe. E aí, por não deixar o filho passar necessidades, porque a maioria das vezes são os homens que trazem as coisas para dentro de casa e por medo de ficar sem rumo à mulher, eu acho que pode ser um dos motivos para elas ter medo de denunciar isso e vários outros motivos, né? Hilary, tem mais alguma coisa para falar? Não, é só isso mesmo. Esse foi o nosso trabalho. Esse foi o nosso trabalho. Aqui nós vimos durante o trabalho o quão importante é e que as pessoas saibam. Com esse trabalho, nós tivemos muito conhecimento de coisas que nós nunca tínhamos visto, como a inclusão do homem também na lei, o agosto lilás, que é bem interessante também, e que isso possa ser mais conscientizado no dia a dia, porque muitas pessoas desconhecem da maioria dessas informações. Então, são coisas que devem ser mais expostas. É isso. É isso, obrigado.